Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do Das 8 às 18 e hoje teremos novamente mais um vídeo com a participação da Ana, do Mãe Casei, da Elisa do Lar Possível e da Camila do blog Amelices e nós todas iremos compartilhar uma receita de entrada fácil para receber em casa. Vamos lá? E sim gente, como hoje o nosso vídeo especial aí com a participação das meninas é de receitinha eu vou deixar esse vídeo aqui como sendo da nossa série de cozinha prática, tá? Porque olha, a sugestão que foi dada foi de entrada fácil, é tão fácil essa entrada que eu nem vou fazer na cozinha eu vou fazer aqui na varanda mesmo, não precisa de fogão, não precisa de nada, você vai precisar só de 3 ingredientes. E claro, terminando de assistir esse vídeo, vai lá no canal das meninas conferir quais receitinhas que elas vão compartilhar com a gente que eu tenho certeza que serão receitas maravilhosas e os links para os canais estão aqui embaixo, tá bom? Antes de eu compartilhar a receita com vocês, uma informação, claro né gente, se eu não falo demais no vídeo não é um vídeo da Cíntia, né? Mas tudo bem, vamos lá porque eu quero falar isso porque é importante gente a receita que eu vou compartilhar hoje, ela é agridoce. Se você virou a cara quando eu falei a palavra agridoce e já está pensando em desistir desse vídeo porque não gosta de receita agridoce, por favor escuta o conselho de Cíntia Malheiro aqui. Eu também sou uma pessoa que não gosto de comida agridoce e quando fizeram essa receita pra mim, eu fiquei meio assim, fiquei olhando, fiquei naquela coisa será? Experimentei e amei gente, é uma combinação muito gostosa de verdade, eu tenho certeza que se você não gosta de comida agridoce, você não vai se arrepender como aconteceu comigo, porque eu não gosto de comida agridoce e adoro essa receita. Até inclusive, essa receita assim, me abriu o horizonte, sabe? pra outras receitas agridoces, não são todas que eu gosto, é uma outra só que eu consigo comer, que eu faço aqui em casa mas gente, sério, vale muito a pena, por mais estranho que possa parecer, eu garanto que vocês vão gostar e outra coisa também, acabamos de entrar na primavera, então decidi compartilhar essa receitinha com vocês porque eu acho que tem tudo a ver com a estação, né? Primavera já é ali um pezinho quase no verão então é uma receita super refrescante, super combina agora com primavera, com verão eu tenho certeza que se você fizer pros seus convidados, eles vão gostar então vamos lá pros três ingredientes que nós iremos precisar uma lata de abacaxi em caldas, eu recomendo realmente que seja utilizado o abacaxi em caldas não o abacaxi natural para esta receita um frasco de palmito e por último, manjericão fresco esses aqui estão ainda em talhinhos, porque eu acabei de colher da horta aqui do meu condomínio pra preparar a nossa entrada, a gente começa cortando o abacaxi em pequenos pedaços e depois cortamos os palmitos em rodelas, não precisa ser muito fininha, senão ele pode desmanchar pra montagem da nossa entrada, em um recipiente de sua preferência, comece colocando as rodelas de palmito depois, em cada rodelinha de palmito, nós vamos colocar os pedaços de abacaxi agora é só colocarmos as folhinhas de manjericão já lavadas por cima do abacaxi e pra finalizarmos, só colocar um pouquinho de azeite por cima, que ele vai dar todo um toque especial e nossa entradinha está pronta para servir, use um desses palitinhos próprios para aperitivo que darão um toque todo especial pra sua entrada e aí gente, gostaram dessa sugestão de receitinha pra receber em casa? eu espero que sim, como eu disse, pode parecer uma combinação um tanto quanto inusitada mas eu tenho certeza que vai fazer sucesso fora minha experiência, a minha mãe também não gosta ela não come nada agridoce, com exceção dessa entradinha aqui então gente, façam que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vai fazer sucesso aí entre os seus convidados e só reforçando gente, o mais legal dessa receita é realmente você servir assim, no palitinho pra que o convidado experimente o abacaxi, o palmito e o manjericão juntos que vai dar todo um gostinho especial é super refrescante essa receita agora pra primavera, pro verão, vai fazer sucesso com toda certeza eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou, clica no gostei aqui embaixo pra mim se inscreva também no canal pra não perder nenhum vídeo e claro, bora conferir quais entradinhas as meninas compartilharam lá com a gente um beijo e até o próximo vídeo e eu vou experimentar a minha entradinha aqui porque é muito boa gente fui, tchau! deixei aqui, tá gente? Não é pra ficar feio não é pra acidentes como esse que aconteceu aqui